Boa paz. Ah, porra! Oi, Frávio, tudo bom? Oi, dona Graça, tudo bem? Tudo bem, tô fazendo agora o mercado financeiro, aí eu queria que você investisse no meu fundo pra eu tirar o líquido. Que isso? Que isso, dona Graça? Ai, mãe, por amor de Deus, uma hora dessas, a senhora falando besteira? Que coisa feia. Já se olhou no espelho? Estou falando de mercado de investimentos, gente. Vamos abrir, ó. Mãe, desde quando a senhora entende alguma coisa de investimentos? Eu já trabalhei no mercado financeiro, tá bom? Tá bom. E parou que eu acho que... Porque na hora que você estourou a bolsa, eles olharam e falaram Ah, chega. Ó, o dólar tá lá no alto, hein? Tá valendo uma fortuna hoje em dia. É igual o pênis do morcinho. Porra, altíssimo, não consegue mexer. É verdade, gente, o que eu já vi de valor pequeno, mas com alto custo-benefício, nossa. Fala, Maico. Olha, eu não gosto nem de lembrar, que me volta tudo. Nossa, você falou de benefício, fraco. Sabe o que eu lembrei? Você me lembra muito a moeda brasileira, viu? Você me lembra muito do centavo. Só que no feminino. Por quê, dona Graça? Centava. Mãe? Mãe. Ah, dona Graça, dona Graça. Ai, eu tô muito putona hoje. Se valoriza, mulher. É, mãe. Há cinco temporadas, tu tentando levar esse homem pro quarto? Pro quarto só não. Pro banheiro, pra matinha... Eu levava ele pra matinha pra poder pegar minha enxada. Ai, mãe, você não tem limites mesmo. Eu amo. Você não tem limites a vocês, tá? Não vou te conversar, não. Porque vocês saíram da minha residência, não moram mais lá, mas continuam com as coisas. É tudo cheio de entulho naqueles quartos. Então retirem os entulhos de vocês. Gente, Ricardo, essa pressa toda, tu quase nem usa esses quartos. Eu não uso na pessoa física, mas eu quero usar na pessoa jurídica. Que eu tô religiosa pra caramba agora. Eu tô rezando um terço pra arrumar um meio de alguém me pegar naquele quarto. Eita! Amor! Bom dia, família querida. Bom dia. Nossa, mas falou de quarto, veio o quinto, né? O quinto dos infernos. Nossa senhora, dona Graça. Ô, Brite, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Você não sabe onde eu coloquei meu violão? Não, aquele violão que foi assinado especialmente pela Sandy Júnior. Sandy Júnior, Wilson. É, Sandy Júnior. Nossa, uma bicha não saber quem é Sandy Júnior, gente. Gente, eu sei. Sandy Júnior é a fia de Chitãozinho e Chororó. É a fia de Chitãozinho com Chororó. É, não era necessário do camarada. Ô, Wilson, esquece esse negócio de violão, garoto. Eu, hein? Pra que tá pensando em violão se tu tem a Mi em cima de si no sofá sem dó? Ih! Eita! Ninguém adianta se esse lá é menor. Ai, boyê, aí é que tu se engana, tá, querida? Quer dizer que não importa o tamanho da nota. Ainda porque o Wilson sabe que o meu dueto é só dele. Eita! Ué, Wilson, lembra do nosso contrato, hein, amigo. Se não tiver violão, não tem show. Não, Frávio, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer esse show. Não cancela. Frávio, eu tô juntando dinheiro pra eu e Brite. Nossa, tem um neném, né, Brite? É, amigo. Eu preciso dar um futuro melhor pra Brite. Futuro melhor pra Brite é prática. Só. Ô, 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 sogrinha, deixa eu falar uma coisa pra senhora aqui. A senhora é muito ingrata, viu? Perante a Jesus Cristo eu tava conversando com o Brite, não foi, Brite? Foi mesmo. Eu tava juntando dinheiro pra comprar uma sandáia pra senhora de presente. Não precisa não, Calmo. Porque, sinceramente, com a rasteira que a vida me dá, a minha sapateira já tá lotada. Tá bom? Beleza. Relaxa.